Música Em um ângulo do bairro Armínio, na cidade antiga de Jerusalém, mora uma família que faz da cerâmica e da porcelana seu trabalho e vida. Seus integrantes colaboram para não perder uma tradição antiga e que se tornou hoje uma das suas marcas distintivas. E também para realçar e mostrar seus aspectos históricos e culturais. A origem da porcelana armênia de Jerusalém remonta ao século XVI nos territórios habitados pelos armênios na Turquia, como por exemplo, Kotaia. Naquela época o sultão turco, Solimão, decidiu reformar a Cúpula da Rocha, a famosa mesquita de Jerusalém, passando da madeira para a cerâmica. Portanto, mandou chamar de Kotaia uns artesãos armênios para pintarem os azulejos. Dois ou três anos depois de terem chegado com suas famílias, eles não puderam mais voltar para a pátria devido aos massacres ocorridos na Turquia. Comecei este trabalho com meu marido cerca de 30 anos atrás. Temos muitos símbolos armênios para representar. Eu estou desenhando uns pássaros que na nossa arte simbolizam a longa vida. Também representamos muitas imagens do Evangelho, como por exemplo, símbolos de liberdade e abundância ou orações. Eles se movem para ir conhecer outra família armênia, os Carcachian. Hagop herdou a profissão de seu avô e agora é proprietário de uma loja no centro da cidade antiga. E com ele descobrimos como é feita a porcelana de acordo com o antigo método armênio. Eu aprendi esta profissão com meu pai, assim como ele aprendeu com o seu pai. Isso significa que eu represento a terceira geração que continua esta arte em Jerusalém. Pois se trabalha a parte externa da peça, delineando o desenho. Em seguida, intervém em André, que decora o exterior. Depois, em Issa, enche o desenho com as cores. Este é um prato pronto. Primeiro deve ser colocado em um esmalte especial. Depois deve ser secado, colocado no forno e cozinhado a mil graus. Então, está pronto para ser usado. Em Oktober, vamos fazer um pouco, um mil graus. Depois do forno, vamos fazer um estampamento. Legenda Adriana Zanotto